Olá, sejam bem-vindos ao canal Glória a Vós, Senhor. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Vamos espalhar a Palavra de Deus por todo o Brasil. Liturgia do dia 24 de dezembro de 2022, quarta semana do Advento, sábado. Missa da Vigília Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías. Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto não surgir nela, como um luzeiro, a justiça e não se acender nela, como uma tocha, a salvação. As nações verão a tua justiça, todos os reis verão a tua glória, serás chamada com um nome novo, que a boca do Senhor há de designar. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real nas mãos de teu Deus. Palavra do Senhor Eu cantarei eternamente o vosso amor. Segunda leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos Tendo chegado à Antioquia da Pisídia, Paulo levantou-se na sinagoga, fez um sinal com a mão e disse, Israelitas e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo quando moravam como estrangeiros no Egito, e de lá os tirou com um braço poderoso. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme Prometera, da descendência de Davi Deus fez surgir para Israel um salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou, Eu não sou aquele que pensais que eu seja. Mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Faréz e Zara, cuja mãe era Tamar. Faréz gerou Isrom, Isrom gerou Aron, Aron gerou Aminada, Aminada gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Bus, cuja mãe era Raab. Bus gerou Jobed, cuja mãe era Ruth. Jobed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acais. Acais gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jecônias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jecônias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abild. Abild gerou Eliakim. Eliakim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Akin. Akin gerou Eliud. Eliud gerou Eleazar. Eleazar gerou Matan. Matan gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio na Babilônia, 14, e do exílio na Babilônia até Cristo, 14. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa, Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa, e sem ter relações com ela, Maria deu à luz um filho, e José deu ao menino o nome de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.